Bom, convidamos agora para compor a mesa de debates os palestrantes desta manhã, César Viana Moreira, da Fundação COGI, Ana Iara Paulino Lopes, de EESI, e Jefferson Seidler, do Ministério do Trabalho e Emprego. O moderador deste trabalho será o senhor César Viana, da Fundação COGI, que neste momento tem a palavra. Eu vou passar a primeira pergunta e vou pedir que faça as perguntas por escrito, que ainda não as fez. Vou passar ao Ministério do Trabalho e de EESI, a pergunta de Alcides Leandro, da UNB. Para análise adequada de acidentes, as taxas de frequência de gravidade não refletem controle sobre a situação real desse acidente. Qual o modelo estatístico mais apropriado para os acidentes do trabalho? Ministério do Trabalho e de EESI. Alô? Essa é uma discussão. Eu estou entendendo aqui que a taxa de frequência de gravidade que você se refere é a da ISO. Ver homens hora trabalhado, esses cálculos utilizados há bastante tempo nas empresas. A gente tem utilizado os conceitos de saúde, que seriam as taxas de incidência, e o que a gente está chamando de taxa de gravidade é um pouco diferente, que teria a ver com o tempo de afastamento e a consequência final, principalmente a incapacidade permanente e a incapacidade e os óbitos, ou a incapacidade de longo prazo. Nós, na verdade, nas nossas discussões internas, hoje a gente tem utilizado esses dados para fazer a priorização da fiscalização do trabalho, mas não estamos plenamente convencidos ainda de qual modelo utilizar para realmente fazer essa priorização. Então, a questão das estatísticas, agora a gente está caminhando sempre junto com os métodos epidemiológicos, procurando fazer não só o estudo da frequência, mas também o estudo da relação, da tentativa de relação entre causa e efeito, ou seja, buscando estudar populações, a exposição de uma forma mais detalhada. Hoje, com as taxas de gravidade de frequência, ou mesmo essas que eu estou falando agora, taxa de incidência de doenças, taxa de incidência, taxa de mortalidade, taxa de letalidade, a gente coloca populações com exposição muito diferente dentro do mesmo grupo de estudo. Então, vagarosamente, nós estamos tentando diferenciar isso com mais detalhes, ou seja, estudar qual a exposição, como se fosse, mal comparando, grupos de exposição similar, ou grupos homogêneos de risco, e aí podendo fazer estudos de taxas da incidência e gravidade, ou taxas de mortalidade, em grupos específicos de exposição, para poder ter uma noção mais exata disso aí. Bom, como a gente está vendo, quando a gente vê a estatística, a gente vê a estatística como produto final. Mas a gente tem que pensar tudo o que leva àquele dado final que a gente tem ali na mão. Então, a construção mesmo do dado estatístico, ele começa onde? No registro. E é onde a gente tem tido maior dificuldade. Então, o que a gente tem que, em primeiro lugar, pensar é que registros, não sei se vocês concordam, que registros a gente precisa fazer e de que forma. Porque, quando a gente faz uma tabulação e chega no dado final da estatística, ele é um produto. Agora, se o registro, que é o passo inicial, ele não está bem colhido, aquela informação, não adianta ter estatística. Não adianta ter o dado. Desculpe. Ah, tá. Então, inclusive, quando se pensa assim, nas categorias, o que se tem que perguntar, para quem que tem que se perguntar, quais são as características daquela pessoa que está dando a informação. Porque tudo isso leva a uma modificação, depois, naquele dado, para a gente ter essa fase final. Outra coisa que eu acho importante é que, muitas vezes, as pesquisas estatísticas, que são quantitativas, elas começam por uma pesquisa qualitativa. E que essa pesquisa qualitativa é importante até para você definir quais as categorias e quais as perguntas que vão ser importantes para depois você ter o seu dado estatístico propriamente dito. E acho que, como a gente está trabalhando com a questão dos acidentes do trabalho, muito do que se registra, do que vai para a previdência, do que é morte, a gente ainda não está conseguindo captar exatamente as causas. E sem a gente captar as causas, como tanto o representante da Fundação Código, quanto do Meiteia falaram, a gente não consegue ter uma estatística de boa qualidade. Tem uma segunda pergunta aqui, qual o papel do EPI no setor elétrico? Primeiro, vou falar de uma forma geral. O equipamento de proteção individual, a gente costuma dizer que ele é o primeiro e é o último. É o primeiro porque ele é emergencial, antes que você consiga fazer os controles de proteção coletiva e outros controles de organização do trabalho. Mas na hierarquia ele é o último. Sempre é mais importante a organização do trabalho e todas as proteções coletivas possíveis e viáveis. Se essas proteções coletivas e a organização do trabalho não forem suficientes, aí sim entra o EPI. Então, equipamento de proteção individual, antes que você consiga melhorar suficientemente a organização do trabalho e fazer as proteções coletivas, ele é o primeiro porque ele dá aquela proteção temporária e emergencial. Nas situações em que você tem técnicas suficientes para fazer uma proteção adequada com proteção coletiva e organização do trabalho, o ideal seria abolir o EPI. No setor elétrico isso é muito difícil. Existem tarefas que você não tem previsão de organização do trabalho ou proteções coletivas viáveis e suficientes para que evite realmente o acidente. O EPI não evita acidente, ele diminui o dano. Então, essa é uma outra coisa muito importante. EPI não é prevenção de acidente, é redução de dano em qualquer situação, inclusive no setor elétrico. Tem uma pergunta aqui que é a FUNCOG, de EESE e Ministério do Trabalho e Emprego. Eu vou começar pela FUNCOG. Os indicadores de frequência e gravidade mostram melhor a geral. Existem, então, aspectos na distribuição que estão piorando? Que aspectos são esses? É a primeira parte da pergunta. Vocês viram que, nitidamente, todos os esforços das diversas empresas acerca de trabalhos com as suas contratadas e os empregados próprios, eles estão dando resultado, as curvas, os indicadores relativos estão decrescendo. Em que pese que nós vimos também que as fatalidades ainda estão em número elevado. Mas nós entendemos, e isso está ligado, desde quando você fala na apuração correta da causa, isso tudo está numa coisinha importante, que é o sistema de gestão. A sistematização da segurança do trabalho na empresa. O papel que deve ter toda a diretoria, do mais alto escalão até o que está na frente do trabalho. Isso em quê? Que indicadores são importantes? O trabalho bem planejado, o trabalhador bem treinado, o trabalho bem supervisionado. Então, são exemplos de indicadores que quaisquer sistemas de gestão têm e que as empresas podem trabalhar em cima desses indicadores. A segunda parte da pergunta, que também eu vou estender agora para os colegas, a notificação nas terceirizadas são contabilizadas para o setor elétrico, corretamente, quando o QNAE não está ligado ao setor elétrico. Existem contratadas que têm QNAE voltado à construção. Acho que isso não tem identificação do colega, mas isso não compromete a apuração dos indicadores do setor, no chefe de trabalho, FUNCOS e Diese. A gente acha que compromete, porque é uma das grandes dificuldades que a gente tem, inclusive, de fazer a nossa priorização lá no Ministério do Trabalho. Porque a gente fica refém do QNAE, que primeiro ele é autodeclarado. Segundo, fica lá, depende que esse QNAE tenha sido corretamente registrado na CATE ou no momento da perícia. Então, entra naquilo que a colega falou, a qualidade do registro, da origem dos dados, hoje é muito fraca no Brasil. E aí a gente tem dificuldade também de compartilhamento de dados. Então, a gente não tem hoje um banco de dados, ou um sistema que nos dê automaticamente essa ligação da empresa para quem ela está prestando serviço. Então, eu contava levantando os dados, ciente desse desvio. Percebi isso, por exemplo, em algumas análises de acidentes que a gente levantou, ou em alguns resultados de fiscalização, ou até mesmo no banco das CATs, de empresas que estão prestando serviço, seja para a construção civil pesada, seja para o setor elétrico, que tem QNAE de arquitetura, de serviço de engenharia, e outros QNAEs periféricos aí nessa questão. Então, existe um pouco de desvio, sim, de fator de confundimento nessas estatísticas. Eu vou fazer as duas perguntas de uma forma conjunta. Porque, de um certo olhar, a questão do... A gente já está num momento de desenvolvimento tecnológico, de conhecimento científico, que é mais do que suficiente para a gente pensar de como pode bloquear qualquer tipo de acidente. Então, há uma certa negligência, há uma certa... Deixar o caso do gestor, como o César apontou aqui, que ele tem menos responsabilidade. Não, todo mundo tem responsabilidade. Numa empresa, a hierarquia inteira tem que estar responsabilizada por isso. Em segundo lugar, a questão das terceirizadas, elas estão respondendo a quem? Quem contrata a terceirizada? Quem contrata a terceirizada tem que exigir que ela, assim como vai pagar a INSS, todo esse tipo de coisa, que ela também qualifique seus trabalhadores, que ela dê condições de salário digno para esses trabalhadores, que ela mantenha as condições de saúde do trabalho ali também para aqueles trabalhadores. E a questão da notificação, inclusive a gente sabe de outros espaços, em outros temas que estão sendo falados também, que as próprias empresas vão aprimorando esse relacionamento com as suas terceirizadas, ao mesmo tempo que as suas exigências também crescem. Por quê? A gente não quer ser um país desenvolvido? A gente vai admitir ainda alguma morte por negligência? Nós não estamos mais nesse momento. Nós estamos em 2014. No caso da ocorrência de um acidente, dentro de um sistema de gestão bem direcionado, é óbvio que nós temos que motivar a informação desse acidente. Temos que aprender com esse acidente. E não, como em muitos casos, se adota medidas punitivas a superintendentes, a gerente. A gente tem que ver no sistema de gestão que elementos que falharam e aprimorar e não punir. Porque se punir, esconde. A gente tem que motivar a apresentar os acidentes em todo o dia a dia e com isso vai se conhecer a realidade e corrigir os problemas. Tem uma outra pergunta, que tem também um pouco dessa linha. Qual a análise que se faz da subnotificação de acidentes? É para a FUNCOIS, é para o Ministério do Trabalho e é para a Diense também. Quando eu falei, dei a ênfase, inclusive, grande na população, que é aquela pessoa que vai instalar uma antena de TV e sabe que não pode encostar numa rede elétrica, mas não sabe o quanto deve se aproximar. É aquela pessoa que vai furtar um cabo e não tem noção e acaba morrendo ali agarrada no cabo, numa subestação. Esses vários casos de acidentados, muitos desses casos, fio partido, atinge uma criança, atinge uma pessoa idosa, muitos desses casos, eu vou dizer, eu vou contar uma pequena história. Eu tinha um rapaz que puxava o meu carrinho de feira, ele foi crescendo, ele ficou grandão, foi fazer uma fraude lenta no Rio, na área de atuação da Light, ficou internado, está com problemas neurológicos, e depois até foi vítima de uma bala perdida, não está com problema neurológico. Olha que tragédia. Mas ele ficou grande e com muita força, mas com problema neurológico. E essa interrupção, eu fui verificar, ninguém soube desse acidente, ele não teve nenhum benefício em relação a isso. Quer dizer, casos como esse, no dia a dia, são inúmeros que acontecem, que as pessoas são vitimadas. Então, no que se refere a acidente com a população, que muita gente trata, chama isso de terceiro, e às vezes chama o contratado de terceiro, mas a população envolvida, que somos nós no dia a dia, passeando nas ruas e cai um fio partido, ele continua energizado, e em várias situações que existem, ligações indevidas, clandestinas, essas situações, nem todas são informadas a concessionárias. Nem todas as concessionárias têm conhecimento. Teve um ano que a Fundação apurou duas mortes em ligação, fazendo manutenção em piscinas. Eu fiquei preocupado no mesmo estado. E aqui em Brasília, nós tivemos um caso de um engenheiro da área de telecomunicações, engenheiro de segurança, presidente da CIPA da SEB, que morreu na sua casa fazendo manutenção em piscina. E olha, que o que a Fundação também computa, ela computa até o medidor. Não são aqueles acidentes que estão dentro dos nossos lares, que a gente também tem que trabalhar em cima disso. Bom, aí eu já vou partir, eu gostaria também que o Ministério do Trabalho falasse sobre essa subnotificação e depois o DIES. Bom, em relação à subnotificação, foi aquilo que a gente comentou, a gente sabe que ela existe, não sabe exatamente qual é o tamanho dela. Tem estudos discrepantes em relação a isso, fazendo entrevistas com trabalhadores que relatam acidentes. E aí a quantidade estimada de acidentes naquela região é muito diferente do que está registrado na Previdência Social ou no SUS. E tem estimativas que variam de 30% a 80% nos estudos brasileiros. Então, assim, é um problema importante, sério, e que a gente... existe um planejamento para criar novas metodologias de registro, unificar esse registro, de forma que a gente não fique com o SUS, Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho e sei lá mais quem, recebendo a notificação. Que cada notificação possa ser feita no sistema único, notificação com dados mais precisos. E outras estratégias ainda, com estudos mais aprofundados, em relação a identificar quem realmente está subnotificando e achar uma forma de incentivar a notificação. Porque a prevenção, a gente sabe, já por outros tipos de estudos, que ela é lucrativa também. Então, a notificação, ela pode ajudar muito a identificar causas, como a gente chamou, latentes e sublatentes, que, novamente, estão relacionadas, realmente, à gestão. Embora o Ministério do Trabalho entenda que a punição quase sempre é necessária também, mas a notificação não tem só esse objetivo, e sim de prevenir novos acidentes, que são muito mais... a prevenção é muito mais barata do que as multas do Ministério do Trabalho. Bom, essa questão da subnotificação, realmente, ela acontece, acontece em vários setores, e não só em relação ao acidente de trabalho, só que isso daí tem uma consequência maior, claro, porque tem o problema da doença e das mortes. Mas eu acho que, em primeiro lugar, é uma questão de convencimento nosso. É um convencimento de ter cidadania e da importância que isso pode ter para a mudança da nossa própria sociedade. Em segundo lugar, um dado que a gente não pode esquecer nessa subnotificação, é o medo que os trabalhadores têm de admitir que eles cometeram um erro, ou de estarem delatando alguém. Então, a ideia não é de estar contribuindo para que algum processo produtivo fosse melhorado, mas é o que vai cair por cima dele ou do seu companheiro. Será que ele vai perder emprego? Será que o outro vai perder emprego? Está naquela zona dos chamados riscos psicossociais que a gente tratou aqui. Um exemplo que eu acho interessante de mudança desse padrão, por exemplo, aconteceu com a RAIS. A relação anual de informações sociais, ninguém respondia. Você vai pegar os dados de 1990, nada, não serve para nada, e tinha estatística. Agora, isso foi aprimorando, e hoje a RAIS é uma das nossas fontes, trabalhadas por todo o pessoal interessado, de que você tem o tempo de permanência no trabalho, você tem a questão de gênero, você tem a questão de salário. Claro que alguns dados, eles ainda estão sendo depurados, precisam melhorar. Mas, hoje, a gente pode dizer que a gente tem uma fonte de informação que é a RAIS, o que, há algumas décadas de tempo atrás, a gente não podia dizer. E, finalmente, eu creio que nós todos aqui estamos concordes que o caminho é a gente caminhar lentamente, porque é muito difícil, a questão de tempo, da tradição que todas as instituições têm, lógico, de terem trabalhado tanto tempo nessas questões, de a gente ir discutindo categorias, discutindo parâmetros, e caminhando para um trabalho conjunto de levantamento e de apresentação desses dados estatísticos. Eu fui aqui advertido que tem várias perguntas que querem ser feitas verbalmente, por favor. Muito bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia a todos os senhores. Eu sou Vicente, do sindicato, acho que sou um sindicalista aqui, do Sinergia, CUT, Stieg, Campinas, ah, tem mais ali, me perdoem. Eu gostaria de fazer uma colocação, os sindicatos, eles não foram convidados, ficaram sabendo de última hora, não estava no site da ANEL, o convite, esse evento, e quando foi colocado, já estavam encerradas as inscrições. todos os sindicatos, eles participam na base, eles fazem gestão lá na base com o trabalhador. Eles, de uma maneira geral, eles sabem o que está acontecendo lá embaixo, todas as autoridades aqui presentes, senhores presidentes, diretores, Ministério Público, de EESI, vocês têm estatísticas, indicadores, vocês são excelência nisso, mas realmente, de fato, o que está acontecendo lá na base, nós sabemos. E gostaria até de citar o exemplo, rapidamente. Olha aqui, um exemplo, um exemplo público, da Electro, tá ok? Um trabalhador, Jorge Henrique da Costa, se assinatou em 2011, 21 de abril de 2011, um feriado trabalhando, e veio a falecer em maio de 2012. Esse trabalhador sofreu tremendamente, choque elétrico, foi um serviço que não estava programado. Certo? Ele não foi programado num tempo hábil. Eu estou aqui com o relatório de acidente, eu estou aqui com todos os documentos. O relatório, em síntese, sai como o trabalhador simplesmente foi o culpado. E um detalhe, o pior de tudo, senhoras autoridades, senhora autoridade, Ministério Público, e todos os outros aqui, eu acredito que todos sabem o que é um relatório de sustentabilidade. é a imagem da empresa perante o mundo empresarial. Esse acidente não consta nos relatórios de sustentabilidade, ele não existe. É um exemplo claro do que nós sabemos e talvez vocês não saibam. Vamos pegar aqui outro exemplo rapidamente. a pia e trabalhador, está aqui as fotos, eu fotografei. Um motorhome no meio do brejo, está as fotos aqui, se vocês quiserem ver, pode passar. Fossa céu aberto, merda céu aberto do lado da cozinha. A cozinheira e o ajudante dormindo com seis eletricistas no mesmo ambiente dentro do motorhome. Certo? Quero agradecer a GRT de Itapeva que nos ajudou a resolver, conseguimos resolver. Eletricistas com a esposa doente não podiam voltar para casa. Eu sou Vicente, diretor de saúde e segurança do STIEC, eu faço gestão nisso. Vocês querem saber mais alguma coisa? Não temos banheiro químico. Eu tenho fotos de marmitas aqui em condições precárias. O trabalhador sai em grupo. Vocês andarem nas rodovias aí, qualquer podador de grama tem uma perua arrastando um banheiro químico. Nós lá não temos. Certo? Está aqui, por que acontece acidente? Despesas com segurança diminuiu aqui 41,9%. Despesas com capacitação diminuiu 23%. Acidentes de trabalho com afastamento aumentou 33%. Está ok? Prolongamento da jornada de trabalho. Hoje não tem mais hora extra nas empresas. Sabe por quê? O trabalhador é obrigado a trabalhar e compensar coercitivamente. Trocar uma por uma. Quando não, os leituristas da Electro, certo? Eles são obrigados a fazer leitura no início do mês, certo? E não marcar no ponto e compensar no final. Fica 3, 4 dias em casa. Qualquer um que for levantar isso aí vai ver. E se precisar de testemunha, certo? Falarem. Eu tenho toda a documentação. Tenho tudo que for necessário. Está ok? nós vivemos o dia a dia na base. Trabalhador que vai para o periódico com o médico. São vários que eu vivenciei. Se quiserem pegar os relatos pessoalmente, peguem. Eu levo para pegar. se ele indica que ele está com a osteoporose, está com o osso desgastado no pé acima do peso, certo? Ele faz o relato para o médico, o médico da empresa não vai ajudá-lo. Ele vai ser eliminado. Ele é um objeto a ser eliminado. Gente, é assim que funciona a base. Ele está mandando me apressar. Eu tenho muito mais coisas para contribuir, para falar para vocês com todos os documentos aqui. Está ok? se alguém duvidar ou achar que é necessário. Então, eu gostaria, senhores, autoridade, Ministério Público, que nós podemos fazer para aproximar a lei, adequar a lei aos fatos concretos. Tipificar concretamente. Porque as informações que nós temos hoje, que vocês chegam a vocês, não são reais, não são verdadeiras. Hoje, pega o COD de qualquer empresa, as pessoas tomam a tarja preta, a maioria. Tem surtos, tem convulsões, fazem tratamento, tem documentos aqui também. Está ok? Maior índice de doença. Doenças psicossomáticas, a pessoa vai, eu tenho aqui documentos, ele vai com o médico particular, ele emite um SID, a médica da empresa emite outro. O médico emite o SID dizendo que é problema na empresa, ele adquiriu. A médica da empresa emite dizendo que é problema em casa. Está certo? E se livra desse problema e chuta para fora. é objeto. O trabalhador, hoje, o chão de fábrica, ele não é mais um ser humano, ele é um objeto. Vocês me desculpem, ele é um objeto. Simplesmente isso. As empresas veem dessa forma. As empresas simplesmente, elas primam pelos diretores, PLR Autos, certo? Tem a participação nas ações, está ok? o resto, o resto é na chibata. É coercitivamente, as pessoas têm medo de falar. Hotéis na Electro, os trabalhadores são obrigados que trabalham em regime de linha viva. Todos sabem que trabalham em regime de linha viva, em regime energizado, certo? Em alta tensão, 13,8, 138, são obrigados a dormir amontoado em 8,10. Um ronca e comeu batata outro dia, então vocês sabem o que vai acontecer. os outros não dormem, no outro dia ele tem que trabalhar em regime de linha energizada, sem dormir. Ah, detalhe, é negado água, ele tem que tomar água da torneira, tá ok? Então, essa é a situação das empresas, das melhores empresas para se trabalhar, tá ok? É assim que está a situação. Então, eu quero fazer a pergunta, o que nós podemos fazer para resolver isso realmente? Adequar a lei, tipificar aos fatos concretos, interpretar corretamente. Muito obrigado. Eu agradeço as suas colocações, eu vou dizer a você que junto aos sindicatos, ao governo e às empresas, o maior evento de segurança e saúde do setor elétrico, ele é construído com essas seis mãos, trabalhador, empresa e governo. Então, é um tripartite verdadeiro que é o SENSE. Eu queria uma das sugestões minhas para vocês, para esse sindicato, porque eu sei que o Franklin dos urbanitários, da federação, ele participa, o Maradona participa, mas como essa sessão é de perguntas, essas duas informações, não estou questionando elas. Eu quero que vocês participem dessas ações, como no SENSE, estejam presentes conosco nesses eventos tripartites. E aqui, na ANEL, houve o desejo de que o sindicato participasse. eu não sei se a Ilse quer falar alguma coisa para a colocação ou se eu continuo logo as perguntas. Vou continuar. Então, é importante, a participação, eu acredito, a OIT acredita, a participação do trabalhador, da empresa e do governo na resolução de ações em conjunto é primordial. Fundação COS, quais as principais dificuldades da fundação na apuração das estatísticas dos acidentes de trabalho no Brasil? Bom, eventualmente, você citou casos de acidentes, que a fundação ela consolida os dados, recebe, ela tem que entender que é verdade, ela não é um órgão auditor desses dados fornecidos. Esse pode ser um aprimoramento futuro, não por parte da própria fundação, mas que esses dados também sejam verificados junto às empresas. Outra dificuldade, você sabe que elaborar as estatísticas gera um custo, tem gente que tem programa, software, manutenção, coleta de dados e esse sistema ele funciona de maneira precária para nós. Outro ponto que a fundação tem dificuldade são com os prazos. Eu fico vendo aqui que eu estou apresentando estatística de 2013, Ministério do Trabalho de 2012 e eu podia já estar apresentando o mês passado. O sistema que nós temos tem condições de fazer isso. Esse é outro avanço que nós desejamos e podemos fazer. Ok? Jéssica, quer fazer alguma colocação? Ministério do Trabalho? Então, vou passar outra pergunta. Eu pedia só o seguinte, que fosse pergunta, que depois a gente, para dialogar sobre vários problemas, a gente se reunisse. São duas perguntas bem breves. Meu nome é Maximiliano Garces, advogado de entidades sindicais, represento aqui o Sinergia Cúcia, o SIN de Sul de Minas Gerais e o SIN de Furnas. Primeiro, eu queria corroborar o que o senhor Vicente falou, que eu considero que é informações verídicas. A primeira pergunta é sobre a resolução 610 da ANEL, que trata de energia pré-paga. Várias entidades de defesa do consumidor, inclusive a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, do Governo Federal, disseram para a ANEL, apresentaram recurso, considerando que isso aumentaria o número de fatalidades no setor elétrico, que era uma irresponsabilidade de ser tomado. Tem exemplos internacionais de como a energia pré-paga aumenta o número de mortes no setor elétrico. Foi feito um recurso, participou sinergia, um órgão do próprio governo interpôs o recurso e o recurso foi denegado. Então, eu queria saber do senhor Jefferson o que ele considera da perspectiva de aumento de mortes por conta da energia pré-paga no Brasil. E, segundo, foi falado sobre a negligência no setor elétrico. A senhora do Diez, o senhor Jefferson, falou. O Código Penal prevê o homicídio culposo. Qualquer um que consegue, fruto da sua inação, negligência, no caso, o homicídio, configurar o homicídio culposo. E nós sabemos que há uma série de fatalidades no setor elétrico que não são fatalidades, que são previsíveis, uma omissão que qualquer pessoa com um senso comum razoável gostaria de verificar que aquilo era um fator de risco. Se existe algum caso, algum empresário do setor elétrico ou algum alto funcionário do setor elétrico que esteja hoje preso ou ao menos respondendo um processo criminal por homicídio culposo por mortes no setor elétrico. Bom, em primeiro lugar, eu vou pedir desculpas porque realmente eu não tenho conhecimento e experiência nesse assunto da energia pré-paga. Eu posso pesquisar e depois, se você quiser me dar o seu e-mail, a gente vai atrás dos colegas, auditores fiscais que atuam mais na área de energia elétrica, engenheiros e eletricistas, que provavelmente terão como fazer essa pesquisa e te mandar essa resposta. Eu hoje não tenho como dá. Não só o crime de homicídio culposo, também existe o crime de perigo. Eu não sou advogado, mas existem essas duas tipificações criminais. Já em algumas reuniões do Comitê Interinstitucional com o Tribunal Superior do Trabalho, os desembargadores do TST têm perguntado a isso para procuradores do Ministério Público Federal. No entanto, essa tipificação esbarra em uma série de dificuldades técnicas colocadas lá pelos operadores de direito que eu não tenho como explicar, mas principalmente a fraqueza do sistema criminal brasileiro. O comentário que normalmente a gente ouve é tem assassino de criança, estuprador, não sei o que, é surto. Nós vamos meio atrás dos crimes relacionados à morte em uma situação de trabalho, não temos pernas para isso. Geralmente, o que a gente ouve é isso. Não é a minimizão do problema, mas o que eles dizem é que normalmente não tem pernas para isso. Outra é a falta de capacitação. No Brasil, o nosso sistema, a parte criminal é toda feita pela polícia e pouquíssimas polícias têm um grupo especializado em investigação de acidentes para verificar se existe realmente a conduta culposa, dolosa ou não. Então, realmente, o sistema não está, embora haja previsão legal, o sistema não está preparado para isso. Queria também fazer um breve comentário a respeito da palavra do colega anterior, o diretor. Nós, obviamente, no Ministério do Trabalho recebemos denúncias de sindicatos dos mais diversos tipos. Sabemos que existem empresas e empresas e existem muitas empresas que aparentam estar muito bem e estão muito mal. Existem empresas que não tratam tão mal os seus empregados só que hoje nós temos 2.760 fiscais para um país de 39 a 40 milhões de trabalhadores formais, fora os informais e os servidores públicos. De forma que uma das coisas que pode ser feita é pressionar o Ministério do Planejamento, pressionar a Câmara e o Senado para não só ocupar as 80 vagas que já existem na Auditoria Fiscal do Trabalho, mas também ampliar o número de vagas para o número preconizado pela Organização Internacional do Trabalho. Isso só resolve? Não. Como a gente sempre fala, a gente gostaria que as empresas não esperassem esperassem a fiscalização chegar. A fiscalização tinha que chegar para dar um ok, para fazer um ajustezinho, alguma coisa desse tipo. Hoje em dia, em geral, não é o que acontece. Ainda precisamos de uma ação fiscal mais forte para mudar a cultura, como a gente está dizendo. É necessário uma mudança de cultura. A Dias também quer falar. Bom, eu concordo com tudo que o Jefferson já colocou e só queria reforçar a questão da não-complicidade, porque a gente, as nossas raízes, do Brasil, são aquelas do homem cordial e que, para os nossos aliados, então, a gente passa a mão e não chega no China para a cadeia, como você mesmo demonstrou. a questão do trabalho escravo é outra. É um crime. Qual o proprietário que foi autuado com o trabalho escravo que está comprovado que está na cadeia? Então, acho que essa questão é que existe uma cumplicidade e que essas pessoas não são efetivamente punidas. E isso é uma mudança. A gente precisa apostar em uma mudança de cultura, que é a nossa cultura e ir para onde a gente quer ir. Outra questão é a questão da proteção que essas pessoas têm e da nenhuma proteção que as outras pessoas não têm. Aquilo que a gente estava falando, o trabalhador que é considerado culpado, ele vai para a rua. agora, agora, ele pode estar fazendo uma denúncia que podia ser um registro que podia levar a uma ação efetiva para a prevenção de risco. Então, acho que é essa desconstrução que a gente tem que fazer e não vai ser fácil, mas que a gente tem que caminhar para isso. Ministério de Trabalho e Emprego. Não se pensa numa revisão do NR4 nas distribuidoras de energia, devido às distâncias, à força de trabalho, esse dimensionamento do SESMIT não atende. Não tem o nome. A NR4 foi posta em revisão, acho que em 90 e alguma coisa. Ficou 10 anos em discussão, saiu quase briga de fato nas reuniões, algumas bancadas se retiraram, uma vez as bancadas dos trabalhadores, outra vez as bancadas dos empregadores e, por enquanto, o pessoal desistiu de trabalhar com a NR4 a revisão. Nós estamos revisando várias NRs, nos últimos 3 ou 4 anos tem saído muitas alterações de NR. A NR4 está em banho e maria por enquanto. Queria aproveitar para dizer que a NR1 está em consulta pública até o dia 25 e ela trata justamente de gestão da segurança de uma forma muito mais abrangente do que a NR1 atual. Outra coisa que eu queria dizer é que já na NR4 é prevista a questão da análise de acidente. A gente tem falado um pouco sobre a análise de acidente, que não pode ser aquela análise de acidente curtíssima que vê só aquele primeiro erro, ou de repente a falha do trabalhador ou aquele fator imediato mais óbvio. E existe no Ministério do Trabalho, no site do Ministério do Trabalho um guia de análise de acidente e também no site, se eu não me engano, de Botucatu o MAPA que é uma metodologia de análise e prevenção de acidente. São duas publicações muito interessantes que ajudam a gente a buscar as causas raízes dos acidentes. Toda empresa é obrigada a analisar todo acidente grave e fatal. se a empresa tem césar a gente era obrigada a analisar até o acidente entre aspas acidente sem vítima, quase acidente ou incidente. Bom, eu sou Daniel Passos, eu sou economista do Diese e eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade são duas questões bem objetivas, tanto por César quanto por Jefferson, relacionada ao início dessa atividade quando a própria Anel, um dos diretores, mencionou a necessidade de criar um sinal econômico para estimular a questão da adoção desse indicador dentro da regulação. E o colega lá de Campinas, na verdade, colocou aqui algumas questões mostrando que a realidade é muito diferente da estatística. E aí tem uma série de perguntas falando sobre subnotificação. E o próprio Dr. César fez a apresentação de se a grande dificuldade nossa é financeira e o envio de dados. O Ministério do Trabalho também fez menção à questão dos dados. E nós temos uma realidade no setor muito grande que é a terceirização. duas questões, portanto. Primeira, para evitar o risco de aumentar a subnotificação na medida em que se adote um sinal econômico, porque há uma tendência nessa perspectiva, se é possível estabelecer em relação à terceirização, já que são serviços contratados pela empresa, o Ministério do Trabalho determinar que essa contratação seja feita através da quinae correta, ao invés daquela quinae fuga que vai sair em outra estatística. E a outra questão também, além da terceirização, é que se vocês acham viável, se na aferição desses resultados, é possível ter uma auditagem dessas informações, inclusive com acompanhamento do sindicato, já que o movimento é tripartite, se de fato o sindicato pode validar essas informações, porque quando as estatísticas são mostradas ali, nós desconfiamos, porque nós temos muitas informações semelhantes a que o colega colocou, e que mostram empresas muito bem posicionadas na estatística, isso causa uma certa preocupação da nossa parte. Então, duas questões, é possível estabelecer na contratação da terceirizada a quinae correta, ou seja, vinculada ao serviço da energia? A segunda questão, é possível submeter à auditagem essas informações para aí sim valer o sinal econômico que a ANEL pretende estabelecer? A questão da quinae é um grande problema que a gente tem, porque ela é a normatização em relação à classificação nacional de atividades econômicas, que ela foi, as leis são criadas pensando em tributação, são pensando na Receita Federal. Então, hoje a gente não tem nenhum instrumento legal para fazer isso. O que a gente faz, por exemplo, é quando a gente encontra um comércio que é uma indústria, a gente entra, ele tem um balcãozinho para vender algumas coisas, um galpão com 30, 40 trabalhadores produzindo industrialmente, a gente informa o empregador que o quinae está incorreto e hoje em dia não temos uma metodologia própria para informar a Receita a respeito disso também, alguns auditores fazem, outros não, mas no nosso relatório a gente põe o quinae que a gente encontra. agora, esse registro da contratação, hoje nós não temos instrumentos legais. Na verdade, o que precisa, e a gente sente lá no Ministério há muito tempo isso, é preciso uma boa revisão da legislação em relação a essa classificação nacional de atividades econômicas. A própria legislação, como funciona isso, a questão de ser autodeclarado, a questão de ter auditorias em relação a isso, é um assunto que precisa ser estudado e provavelmente uma bela revisão. Tem várias iniciativas que a gente tem visto, tem coisa ruim também vista no exterior até em países desenvolvidos. Eu vi, por exemplo, agora serviço de linha viva ao contato sem uso de manga isolante, eu vi trabalhador brincando na turma de linha viva, eu não quero dizer que só acontecem coisas ruins com a gente, eu tenho testemunhado coisas muito ruins também em países desenvolvidos. Mas se existem experiências, por exemplo, de contratadas no Canadá, a contratada tem a carga horária para ser treinada, eles são treinados, o governo tem a certificação daquele treinamento, então, isso é um exemplo, existe a corresponsabilidade entre contratante e contratado, diferente dos Estados Unidos. Então, esse exemplo do Canadá, energia elétrica, se vocês forem visitar, como eu já tive alguns exemplos, a empresa de energia elétrica com contratada trabalhando de uma maneira muito boa, é um bom exemplo, a PowerStream é um exemplo de uma distribuidora nesse sentido. Eu também estive em Baltimore, e aí, eu e Jesus lá, Jesus da CUT, nós voltamos tão empolgados, quando o avião pousou até a gente desanimou, mas era o sindicato, aquele sistema, eu venho lutando com isso também, a Associação Nacional de Contratadas, nos Estados Unidos e Canadá, existe a NECA, existe o IBAW, que é o Instituto dos Eletricistas, e a NJATC, esse triângulo é poderosíssimo, é o sindicato participando, não só dessas auditorias, dessas investigações, é participando de planejamento do trabalho, de supervisão, de treinamento, entendeu? E essa experiência, eu vi lá e vi pessoal totalmente engajado, unido, trabalhando com aquela mesma finalidade, quer dizer, todos visando ao mesmo objetivo, que é mais ou menos o que nós fazemos nesse seminário nacional, que a gente constrói junto, constata o que são as necessidades, quais são as recomendações e corre atrás para resolver. Então, exemplos como esse é que nós temos que seguir, e a participação do sindicato e do trabalhador, vamos falar sindicato, nós trabalhadores, é fundamental também. Tem muitas perguntas, mas eu tenho que fazer, é o meu papel aqui. Oi? Pois não. Só fazer alguns comentários rápidos. Bom dia, meu nome é Hugo, eu trabalho na SRD, que é a Superintendência de Regulação da Distribuição aqui na ANEL. Só para fazer alguns comentários daquilo que envolveram a agência, para dar uma satisfação para quem fez a pergunta. Bom, a primeira questão com relação ao convite, a agência divulgou o evento no site, em jornais de grande circulação, a ideia era que todos participassem, eventualmente, então, acho que erramos num convite direto e não ter enviado o convite direto, mas o que eu quero deixar claro aqui é que a agência está de portas abertas, ela nunca se nega a discutir um tema, a própria iniciativa do seminário é para discutir, colocar uma lupa nesse tema e avaliar o que precisa ser feito pela ANEL. Bom, a questão da resolução 610 do pré-pagamento, que o nosso colega também fez o comentário. Eu vou ser bem sincero, é uma área diferente dessa que eu trabalho, eu não sei responder, não sei em que pé que está esse tipo de análise de recurso, eu me comprometo depois a verificar isso e conversar com o pessoal. E, esse comentário mais sobre as próximas ações, o que a ANEL vai fazer, o que pretende ser feito, o que pretende ser regulamentado. Bom, o seminário, ele é um primeiro passo, a gente pretende ainda fazer uma consulta pública, uma audiência pública, justamente para verificar até onde a ANEL pode ir, primeiro na questão das competências da agência reguladora, ver o que pode ser feito e daí sim, depois desse estudo, depois de voltar a discutir com a sociedade, por meio da consulta, da audiência, ter uma decisão final e verificar realmente o que vai ser feito. Mas, o que eu queria reafirmar aqui é sempre essa ideia que a agência tem de transparência e de debate, e o próprio seminário é um exemplo disso. Obrigado. Nada. Além de ter perguntas, tem o Edson ali que trabalha na Bracopel, que é a Associação Brasileira contra os Perigos de Eletricidade, voltada a acidentes com a população. Então, eu tenho que ceder a palavra apesar de não ter perguntas. Vai sim. Obrigado, César. Boa tarde a todos. César, me apresentou Edson Martinho, da Bracopel. Nós conscientizamos sobre os perigos da eletricidade para evitar os riscos da eletricidade. O Jefferson fez uma apresentação, falou dos acidentes, e se me corrija se eu estiver errado, acho que 6.500 daqueles acidentes são de origem elétrica, ou mais ou menos isso, dos números que você apresentou. O César apresentou aqui os acidentes na rede aérea, e cerca de 80% desses acidentes são com pessoas que chegam perto, pessoal da construção, pintores, pedreiros, e não são pedreiros nem pintores de construtoras, são pedreiros e pintores de fim de semana, porque a Bracopel faz uma estatística com base nas notícias, e os números são mais ou menos parecidos, e a gente tem todas as notícias de um pedreiro que vai construindo o fim de semana, faz um puxadinho, mais um puxadinho, chega à próxima rede, e ele, na maioria das vezes, ele nem sabe que ele pode pedir o isolamento daquela rede enquanto ele está trabalhando. A Ana também falou das subnotificações do funcionário não fazer a informação justamente porque ele está com medo, o Vicente também comentou sobre isso, quer dizer... Edson, vou até aproveitar, porque tem uma pergunta que está dentro disso, e a pessoa está dizendo quais as ações juntam a prefeitura e outros órgãos para isso. Então, exatamente, a minha pergunta, mas na verdade é uma pergunta a sugestão, o Ministério do Trabalho tem uma força relativamente pequena para atender 35 NRs. Dentro da empresa tem as regras que precisam ser seguidas. Os trabalhadores têm o seu lado de medo, o seu lado de não consciência, não saber onde ele tem que atuar. O César tem visto isso. E desses números que vocês apresentaram, a Abracopel buscou 190 acidentes dos 600, de 592 duas mortes do ano passado foram dentro de casa. Nós estamos falando de 170 acidentes, que é o nosso número na rede aérea, onde 80% é quem invade a rede e 190 são dentro de casa. A pergunta é, não está na hora da gente fazer um trabalho maciço de conscientização da população em geral sobre os riscos que a eletricidade pode causar quando mal empregada? Uma proposta, como já foi feito há muitos anos atrás, de conscientização sobre eficiência energética que virou sustentabilidade, que virou a garantia do futuro, não está na hora de criar um prossegue ou sei lá o nome que se dê, eu acho que está na hora da gente unir forças e começar a investir em segurança e não ficar brigando, César, com um P&D daqui, um P&D dali, mas pegar aquele meio por cento que é de conscientização e eficiência e trazer uma parte dele para a segurança. Eu acho que está na hora da gente trabalhar desse jeito. Respondendo com um exemplo também canadense, o canadense exatamente as empresas de energia elétrica, elas têm atribuição também de cuidar da segurança daquele indivíduo na casa dele, porque às vezes é engraçado, não é engraçado, é triste, eu tenho um colega da Eletrobras que morreu auxiliando uma equipe trabalhando na casa dele na reforma, ele trabalhava na Eletrobras pela segurança, mas na casa dele eles se aproximaram com a parte metálica da rede e morreu, o Edivardo Moreira, que é o nome dessa pessoa. Bom, tem mais uma pergunta e estou chegando outra. A investigação de acidentes é um dos parâmetros para corrigir os acidentes, não somente isso. A fixação da causa é fundamental para aplicar medidas cabíveis. Gostaria de saber se existe alguma forma ou plano para que o Ministério de Trabalho cobre de forma efetiva análise do acidente? Bom, hoje na NR4 essa questão da análise do acidente está mais voltada às empresas que têm CESM, que é um percentual bem baixo. Mas, empresas que têm CESM, mesmo que seja aquele CESM de um texto figuroso, acidente ou incidente tem que ser analisado nas inspeções do trabalho, a gente está incentivando os auditores a passar a verificar esse item com regularidade, com parte da rotina e de divulgar e também que os auditores divulguem o próprio guia, porque o guia tem a intenção de instrumentalizar o auditor, mas também tem a intenção de instrumentalizar as empresas e profissionais que fazem essa análise de acidente mais profunda. Mas, como a gente já observou, a nossa cobertura de fiscalização é bastante baixa. A gente atinge por ano em torno de 4,5% dos estabelecimentos fiscalizáveis. Então, é um trabalho como a gente diz de formiguinha, de beija-flor no incêndio, esse tipo de comparações que a gente faz. Mas, sim, a gente tem buscado fazer essa divulgação e a cobrança na fiscalização de rotina em relação às funções do SESMIT. O mais importante nessa questão é que a gente volta a enfatizar a necessidade de encontrar aquelas causas que são consideradas as raízes, as causas subjacentes e latentes que vão ser efetivamente preventivas. Dizer para o trabalhador prestar mais atenção a abordagem meramente comportamental não dá certo. A gente já sabe que não dá certo. Já tem vários países que passaram por essa fase e estão de novo nela porque já resolveram a parte de gestão. Então, aí sim, a parte de conscientização pode ter. Mas, todos somos humanos. A gente esquece, a gente fica doente, a gente fica cansado, a gente fica com um filho no hospital. A gente tem tanta coisa que pode fazer a gente cair numa armadilha cognitiva e errar que a gente tem que adotar sempre o princípio da falha segura. Ou seja, mesmo falhando, não há um risco acentuado de um dano grave. E quando você faz a análise dos acidentes sem gravidade ou daqueles acidentes, os incidentes, aquele acidente que você olha e fala assim, nossa, o cara agora não perdeu a mão por pura sorte. Quase pegou a prensa. Então, assim, esse é o acidente que tem que ser analisado como se o cara tivesse morrido. Análise de acidente profundíssima. Porque aí nós estamos sendo preventivos. O acidente não ocorreu e nós já estamos nos adiantando para que não ocorram novos acidentes. Tem uma pergunta aqui para a Anel que eu pediria se é possível respondê-la. Gostaria de saber se na composição de custos da empresa de referência da Anel estão previstos os custos com a segurança do trabalho. Bom dia a todos. Meu nome é Ailson e até pouco tempo eu trabalhava na fiscalização e na área de regulação. em relação à pergunta que foi feita de uma forma geral a questão da segurança ela faz parte sim do modelo anterior que é o modelo da empresa de referência é o modelo anterior. Hoje é o modelo de benchmark ou seja as melhores empresas em todos os aspectos envolvidos do ponto de vista da qualidade quando eu falo qualidade é também a questão da segurança. Então deve ser sim visto porque se uma empresa consegue fazer é sinal que as outras também podem ser feitas. pode ser feito esse mesmo serviço com a mesma qualidade. Então nesse aspecto sim. Então essa é uma visão que a Anel tem. Obrigado. Obrigado, Ailson. Tem uma pergunta aqui que é a questão para o Ministério do Trabalho que é que ações que planos tem alguma coisa voltada ao comportamental normalmente normalmente se ouve dizer que o empregado tem tudo e acaba fazendo algo errado. Eu muitas vezes tenho atestado eu quero que os representantes de trabalhadores escutem isso que às vezes diz que é comportamental mas quando você vai avaliar tem muita coisa organizacional de não planejar de não ter procedimento então ah mas ele fez aquele comportamento mas o que esse colega quer saber se tem alguma linha do Ministério do Trabalho nessa parte de segurança comportamental. Diretamente não a gente enfoca hoje cada vez mais na gestão dos riscos na gestão dos riscos ocupacionais na organização do trabalho na proteção coletiva e no princípio da falha segura ou seja não é meramente comportamental teórica num sistema de segurança ideal não existe acidente existe o suicídio ou sei lá a autoagressão porque o sistema é tão seguro que para o acidente realmente ocorrer é preciso que a pessoa queira que aconteça é lógico que faz parte disso tudo acaba tendo uma tangente aí que é comportamental no momento que a gente cobra das empresas por exemplo o direito de saber ou seja o dever da empresa é informar todos os riscos e a maneira de se prevenir desses riscos lembrando sempre da hierarquia das medidas de prevenção que começa com a proteção coletiva organização do trabalho e a última coisa é o comportamento e o uso do EPI seguindo essa hierarquia e fazendo é claro a orientação do trabalhador em relação aos riscos reais a que ele está exposto e como se defender desses riscos você tem aí indiretamente alguma coisa de abordagem comportamental mas não existe esse trabalho direto um programa relacionado a isso ok olha talvez tenham duas perguntas ainda não respondidas mas eu vou ter alguém já com o microfone eu pedia que fosse uma pergunta que fosse por favor breve porque o horário e de tarde ainda vamos ter boas práticas aqui ainda vamos ter bons debates por favor boa tarde meu nome é Ricardo antes de fazer a minha colocação gostaria que em uma questão de ordem também eu pedi a palavra antes então se for repassado acho que o meu direito de palavra deve ser segurado sou diretor do sindicato de engenheiros deixo aqui o meu relato de insatisfação pela tentativa de omissão da minha palavra em relação à estrutura da saúde e segurança numa questão nacional você deu vários exemplos em relação a exemplos internacionais eu vejo que é o seguinte se a gente pegar uma estrutura onde em modelos internacionais você tem entidades sindicais inseridas dentro das empresas não é de certa maneira justo comparar esse modelo ao nosso modelo nacional onde as entidades sindicais não tem sequer espaço para debate dentro das empresas então esse é o primeiro ponto que eu coloco como reflexão em relação a outra coisa já foi colocado na fala do senhor Jefferson uma deficiência do Ministério do Trabalho isso é uma falta de descentralização de mão de obra de fiscalização enfim em relação também a apresentação do senhor em relação aos dados da Fundação COG nós temos relatos primeiro presencialmente outros relatos onde os dados fornecidos pela Fundação eles diferem muito divergem muito de dados fornecidos pelas entidades de base sindicais e outras entidades que pesquisam no chão de fábrica mesmo esses dados eles são de certa maneira eles divergem aí eu não quero entrar na questão da veracidade dos dados não mas é só uma questão para reflexão e assim se por parte da ANEL mesmo nós não teríamos que repensar o modelo de aferição desses dados né o modelo de posicionamento e até talvez um coletivo de entidades a minha militância na área era um pouco pequena mas embora seja pequena eu já comecei com um bom exemplo nós temos um pacto de saúde e segurança feito pela CEMIG lá em Minas Gerais onde é formado pelos trabalhadores e pelas entidades sindicais e o corpo gerencial da empresa para rediscutir o sistema de segurança dentro da empresa então eu vejo que se as informações que vem da base não são necessárias e sendo que todas as informações que são apresentadas vem da base tem que ser repensado esse modelo de discussão e de participação da base essa é uma reflexão eu gostaria do posicionamento dos senhores a respeito disso e obrigado olha eu concordo plenamente com as suas ponderações quero ter uma conversa contigo se você quiser logo depois no segundo período quando for inclusive o intercâmbio da fundação com a tua entidade e falar um pouquinho do que eu vi lá fora tem muita coisa que eu acho que é aplicável e vários colegas seus que estavam acompanhando na viagem eu viajei com só representantes sindicais e eles viram que tem muita coisa que a gente pode aproveitar boa obrigado pela tua colocação eu tenho que encerrar por causa da hora do almoço por causa do início do novo bloco obrigado a todos aplausos 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 e aí e aí e aí